Música Ganhou, é só a miragem agora que interessa A Fúria vem, Divine, Arte, Yuri Henrique Que beleza, hein? Começamos aí, ó Beleza Salve, Ale Estamos na torcida aqui, Gal Estamos na torcida E a Liquid vem De Elis, de Steel, de o quê? Grim O Istio na Flores Tem que tomar cuidado, o Steel não fez nada Na Inferno, mas agora é um novo mapa É um novo mapa, é um novo momento Beleza, 1x0 E aí a A Nossa, com uma certa tranquilidade Não tem tanta coisa Pra atacar a Fúria Quer dizer, não tem nada, né? Agora na... Opa! Que isso, Arte? Beleza Hum, 2x2, calma Nossa, velho O spray da Fúria hoje tá encaixado Cuidado, velho Cuidado Nossa Beleza 4x0 O cara saiu daqui Foi pra B O Henrique mata o Elis Vamos voltar pra A Vamos voltar pra A O Yuri faz a passagem 18 segundos E aí Mano, a informação que o Yuri pegou ali, né? Do cara que girou rápido A C4 caiu Não pode nem sonhar em me berizar O cacerato Planta, cacerato Nossa 3x3 Ah, é nosso C4 plantado Cuidado Caiu o Stewie 2x2 O Henrique tá só esperando Jacaré que tá num grande momento hoje Os dois pela base O Vini tá na ligação Só esperar Só esperar Sim, ó Toma Toma Que isso Beleza Beleza Cara, o Arte ele fez uma smoke ali Pra ficar na new way Ele é um Mano, ele é um cachorro, né, velho? Você pegou essa jogada, velho? Faz a smokezinha ali na frente do Forest Sobe em cima da pedra E fica ali, velho Fica ali Só Só distribuindo, ó O Vini Chega por trás 6x1 Que passeio, velho Vem cá, velho A torcida tá animada, velho Vamos que vamos Nossa, o Yuri matou o cacerato Meu amigo 8x3, velho Olha aí Presente 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 Ativa, velho Beleza, Steel Eu era um Beleza 3 3 jogadores mortos agora 3x3 O Twist Ele já tá ali, ó Tirando pela base CT Mas aí, cara É só jogar junto, velho É só jogar junto Pelo amor de Deus, velho Que o Twist é o cara Pra mim, nesse round Eu já penso que a vantagem é do Twist, velho Ah Legal Nossa, velho Cara, eu não chamei ela Mas vou chamar agora, velho Ai Mara, maravilha Mara, maravilha Mara, maravilha O Pistol é importantíssimo, velho O Art já deixa uma smoke Já deixa uma... Toma Olê 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 Já caíram dois Olê 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 Que isso, velho Olê Que isso, velho E ele vai passar lá O Art, velho Olha aí, ó Vai, então Achando que não ia ter o Art ali, ó Ele faz o adiantamento Entre as smokes O Twist tá com 25 de HP Cai Ó É isso que o Cacerato gosta, velho É isso, cara Pegar a cara saindo de smoke Pegar a cara de lado Botar o terror Já é 4x1 AAB é nossa 12x7, velho 12x7, velho Maravilha, Yuri Dá mais Dá nele, dá nele, dá nele, dá nele Toma Toma Três kills, Yuri Ainda quase levou O Elige Tá com 19 de HP Que ele tinha ganhado o duelo Pra cima do Henrique O Elige tá ali esperando A situação é boa até o momento Tem que tomar cuidado O cover não veio Não pega o tiro Não pega os tiros Atira, Arti 13x13x7 Contou com a fulha Não, Lintinho Eu nunca fiz isso Na minha conta, Gal Não, Lintinho Pode pagar Vai dar certo É que não dá É que não dá depois Não, então é simples Pode pagar Pode pagar, Lintinho Eu vou pagar Eu vou pagar agora, Lintinho Eu vou pagar agora, Lintinho Eu sou rico Milionário de novo Tá pago, tá pago Olha o Henrique gritando Tá pago Tá pago Tá pago Tá pago E foi a confiança E a confiança E agora, olha lá Toma Toma Já tá pago Viu, Lintinho Já tá pago Já tá pago Depois que pagou Olha como ficou a situação Ó, 4x5 A fúria vem, velho A fúria vem Pode comemorar, velho Eu vou soltar Antes do que nunca A música tema da vitória Pode soltar Pode soltar Tudo antes hoje Acabou 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 Você tá pegando Os lobbyzinhos, né Ô Gal, eu não mato Menos de 28 Aí sem querer Se desumilde, né Mas já sendo 28 é a minha meta É que o nível É mais baixo, legal Tô jogando com uma galera Que tem menos conhecimento Então dá pra compensar Não, mas pera aí Mas se jogar Num nível muito alto Fica difícil O que é possível Ué, Snowsin Bichã Não é, Gal Você não acha Que eles têm conhecimento Do nível Level 20 Double Major Champion Da XC, né São poucos São só 5 Caiu uma lágrima Agora do BT, velho O BT não consegue Matar mais Que os caras não Por exemplo, velho E o BT tem uma XP Interessante, por exemplo É, então Mas o BT não tem Essa medalha lá, velho É Não tem mais nenhum Ai Portugal Ai Salve, bota O TMJJ Quero afacar Papai Cris Não pode Não pode Papai Cris Meu Deus Papai Cris Ah, não Não, não Tira, tira Essa parte corta Essa parte corta Essa parte corta Essa parte corta Pega antes Pega antes Pega antes Essa camiseta é linda Viu Nossa Que camiseta linda Cara Quero só ver o preço Mas que ela é linda Ela é Deixa eu ver se vale O que vai falar Camisa Traversati 4,800 Ah Meu Deus do céu Não é linda não Joga essa merda fora Queima isso daí Pelo amor de Deus Puta merda 4,000 reais A camisa Ela é linda Mas não vale isso Cara Não vale isso Foi o Pablo Picasso Que pintou Foi o Pablo Picasso Que pintou Essa camisa Foi ou não foi Foi o Mozart Que chama Foi o Mozart Que pintou Essa camisa Foi o Mozart Se foi Vale Se não foi Não vale Cara Não tem como Usar Essa é a luta Importante do Tog Nossa E eles respeitaram Eles estavam procurando Tog Para não deixar Esse rão escapar E olha Estou no limite Ih rapaz Que que é isso Ih meu amigo Aí complica Aí complica Sem a bomba Irmão Sem a bomba Velho Nossa Que patetada Velho Nossa Que patetada Velho Que patetada Velho Explica o Roger Tassi 4 Então o Roger Tassi 4 Foi que o O SH Foi para B1 E ele descobriu o cara Porque ele achava Que ele estava na B1 E ele foi procurando Procurando Não achava o cara Tá ligado Não achava Aí o SH Foi indo para B1 E não achava o cara Aí o SH falou Pô Mano B1 Não estou vendo ninguém Aí o Yael falou Ah vou na B1 Com o SH então Aí quando o Yael caiu Despertar no L Caiu para a liga Ele Na hora que ele pulou O SH morreu Por causa da B1 E aí a hora que ele pulou Já tinha 20 segundos Ele tinha que fazer Toda a volta Para voltar para B2 Não dá mais tempo Para plantar Aí mamou E eu lá na B2 Parar de ir Ou do Henrique KS e Henrique somado Só para eu ter uma noção Porque eu tenho Leve impressão De que eu vejo Mais a tela do KS Que a minha Todos os highlights do KS Eu assisti Ao vivo O expressinho do 10 Que encaixou o boneco Eu assisti Eu assisti Os seus rounds Na lá Que você matou Do fundo Que você matou Atrás dos 5 Eu assisti O Raul você morreu De lado Para o cara do verde Eu assisti todos Eu vejo mais a tela do KS Que a minha Porra vambora Salve Gal Você já pensou Como seria o Ronaldinho Com o dentista do VSM G ponto de interrogação Três ponto de interrogação X Olha Engraçado Eu estava conversando Com o Marcata O FNX finaliza O cello Mas espera aí Vamos deixar o Padrinho Jogar esse clute É clute Ele gosta O problema é que a C4 Está lá pelo fundo E já tem essa informação O SHZ Olha Ele é bom do Clutch Ele é diferenciado O Padrinho Fake Flash pegou o Bolt Completamente desprevenido Não sei Fechar nesse bom site Dá E agora vem a FNX Para o Clutch Deixa uma smoke Para a passagem Dez segundos Para plantar a C4 O SHZ antecipa Sabe o jogador Está franit Segura o spray Nossa Essa não encaixa Mas o Padrinho vem FNX Segura o spray Garante Que vergonha Chet Que vergonha Está difícil de ouvir o Gal Só O Gal está aí também? Não estou não Não No momento não está não Eu estou aqui a Poca Aonde? Eu vou entrar onde? Está incrível Os jogadores Tanto nível individual Quanto tomaram a decisão Está difícil Ele rindo no chat Opa, cafezinha Cara Olha o cafezinho do dia Irmão Você está maluco Quer outra? 9 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos Meu Deus Eu queria que o Artie namorasse minha irmã Basicamente aí Todos Né? Hum Fcam Nossa Agora eu cliquei num rolê ali Que a cam... Meu amigo Eu fui compartilhar a tela No Discord Para já deixar lá Compartilhar a câmera Agora Pera aí Deixa eu ver Se eu fizer isso Nossa Senhora Velho Sorriso Vai por uns dois vezes Querido Ah, mano Tem B, tem B Ah, velho Eu falo que os campe... É muito difícil Eu galope da GC Velho O campeonato é muito mais fácil Velho Eu não tomei um HS desse No campeonato Eu já usei roupa da minha irmã Calça Já usei tênis Da minha irmã Não sei se Uns 60 reais E o Easy Boost Não, não A calcinha foi só uma vez só Que eu usei Porque minhas cueca tava lavando Mas garanta sair do supor O louco é que eu nunca parei Pensei que chegaria Aonde cheguei A meta era 2k Eu multipliquei Não pensei demais Então simplifiquei Faço o que gosto É sorte, eu sei Quero ir mais longe Ainda não parei Perdi as contas De quanto errei Mas também De quanto acertei Caçar uma luta Pra poder lutar É tipo a meta É difícil